Alguns dias atrás um colecionador de skins raras postou no Twitter que ele tá pretendendo investir mais 500 mil dólares no inventário de skins dele Que já é grande, já tem diversas skins raras e eu vou mostrar todas elas pra vocês aqui no vídeo de hoje E também vou falar aí a respeito das skins que ele já comprou depois que ele fez esse anúncio aí dizendo que ele vai gastar esses 500 mil dólares Que pra quem ainda não fez a conta, em reais, galera, dá 2.7 milhões de reais Ou seja, da noite pro dia ele decidiu gastar 2.700.000 reais em skins de CSGO E você vai conhecer um pouco mais sobre esse cara e as skins dele no vídeo de hoje, então vem comigo Keydrop, o novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou Se você é que nem eu que nunca tá satisfeito com as skins que tem o inventário, então esse aqui é o lugar pra você O Keydrop é uma plataforma segura onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir em busca da sua skin dos sonhos Com o link na descrição, ganha 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito Bom galera, não é de ontem que aparecem aí colecionadores da noite pro dia Investindo milhares de dólares e até mesmo centenas de milhares de dólares em skins de CS Como uma maneira aí de ter investimentos, ter skins aí que podem valorizar ou então lavar dinheiro Ou então outras coisas que eu não quero nem entrar em detalhes Mas de qualquer forma, esse cara aqui, ele já tinha um inventário consideravelmente grande Com várias skins high tier e ele decidiu investir ainda mais Por isso chamou a minha atenção e eu decidi que valia a pena fazer um vídeo do inventário desse cara Mostrar pra vocês as skins que ele já comprou e basicamente as skins que ele pretende comprar Porque eu descobri um pouquinho aí dos planos dele O colecionador que a gente vai falar aqui a respeito no vídeo de hoje é o Lucas O nome dele é um pouco difícil assim de falar, tá? Porque ele não é um cara brasileiro Ele é um cara que mora aí na Dinamarca E aqui no Twitter dele, ele faz diversos posts aí sobre skins raras O nome dele na real, pra quem quiser dar uma conferida aí É Lucas Usbuns É até um pouco difícil de falar E ele já postou aqui no Twitter diversas conquistas dele Diversas facas, skins que ele já comprou E já vou adiantando pra vocês É um cara que ele gosta de skins high tier Então ele já teve aqui, ó, no inventário dele Carambit Blue Jam AK-47 Blue Jam 5-7 Blue Jam Ele já fez um craft também na AK Reverse Scar que ele tem aí Ele tava decidindo a posição do Crown Foil E acabou colando aí o Crown Foil na madeira Eu acho que é o melhor lugar realmente pra se colar, né? E ele já tava aí com essa AK-47670 Que é uma das melhores AKs Blue Jams Mas ele não tava satisfeito não Alguns dias atrás aí, no dia 13 de janeiro Ele fez uma postagem no Twitter dele Dizendo que ele tava querendo gastar 500 mil dólares Em skins high tier pra ter aí no inventário dele Como play skins Esse termo play skins Significam as skins que você usa pra jogar Então, por exemplo Dá pra você ter uma AWP no CT Outra AWP no TR Uma AK-47 Uma M4 Essas geralmente são as play skins Então ele tá realmente buscando skins high tier Skins caras Pra ele usar aí pra jogar o CSGO E também buscando aí inventários grandes Porque daí ele pode comprar um preço um pouco abaixo E acabar tendo lucro E basicamente ele tá procurando só acordos com skins aí Que valem mais de 10 mil dólares Ou seja, ele não tá de brincadeira Na verdade isso já ficou bem claro Quando ele coloca aqui Ele vai gastar 500 mil dólares Isso é muito bizarro E outra coisa que eu achei interessante É que ele sempre tá usando o Zipel aí Como intermediário Inclusive alguns dias atrás eu postei no canal O inventário do Zipel Se você não assistiu ainda Abre aí em outra aba E assiste depois desse Logo depois de postar aí no Twitter Um monte de gente já começou A mandar ofertas pra ele De algumas skins Que estavam sendo vendidas E anunciadas por aí na internet E uma das ofertas aí Que ele recebeu Chamou bastante a atenção dele Que foi essa postagem aqui ó Pro outro questionador bem conhecido aí também Na comunidade de trocas de CS Onde ele enviou Que o amigo dele Tava vendendo algumas skins E ele tava ajudando aí nessa venda No caso Tinha um M4-1S Hot Rod Com quatro Abbey Powers holográficos Tinha uma HAL Stat Track Factor New Com float muito baixo aí Não duplicada E tinha também Algo que eu tenho certeza Que chamou a atenção dele Quando ele viu Que é a K47-661 Minimal Air Stat Track Em quatro Titans holográficos Então vamos fazer a conta Ele tava querendo gastar Quinhentos mil dólares E apresentaram pra ele aqui Algo que ele não conseguiu resistir E é basicamente Uma das AKs mais caras Já criadas na história do Zest Go Que é a 661 Com quatro Titans holográficos Mas na sua versão Stat Track Lembrando que Nenhuma AK-661 Stat Track Factory New existe Só existem Minimal Airs Então essa daqui É basicamente A AK mais cara do Zest Go E é aqui que a gente começa então A compra mais top Que ele fez recentemente Foi exatamente Essa AK-47661 Com quatro Titans holográficos Pessoal A gente tá aqui no inventário do Lucas E isso já me chamou muita atenção Porque ele tinha um budget De 500 mil dólares Ele já cortou fora Em 150 mil dólares Esse budget dele Já desembolsou aí Uma grana gigantesca A gente tá falando de tipo assim 150 mil dólares Em uma única skin Essa daqui Que foi a maior venda aí De todo o mundo De toda a história De skins de CSGO Ou seja A gente não tá falando com o cara Que começou ontem não O cara comprou a AK mais cara Da história Então realmente A gente já sabe Que é um inventário muito curioso Um inventário peculiar Porque temos aqui Além daquela Blue Jam dele Que ele mesmo colou O Crown Foil Agora uma nova Blue Jam Que é a 661 Vamos começar então por ela Olha só que doideira Pessoal Esse cara Esse colecionador O Lucas Comprou Essa AK47 E ele gastou 150 mil dólares O que eu fico curioso É o seguinte Se ele queria gastar Meio milhão De dólares Então ainda tem 350 mil dólares Que a gente tem que contabilizar Um pouco desses dólares aí Ele já gastou Em algumas skins Que eu vou mostrar pra vocês Mas grande parte Dessa grana Ainda tá flutuando Em dinheiro Na conta bancária dele Ele pretende gastar então Mais 300 e poucos mil dólares Em skins No fim do vídeo Eu vou tentar adivinhar Quais skins possivelmente Ele vai comprar aí Pro inventário dele Pra usar como play skins realmente Logo depois de anunciar ali No Twitter Que ele tava gastando Todo esse dinheirão Em skins Ele pegou algumas skins raras Tá Eu vou mostrar pra vocês Uma a uma Temos aqui no inventário dele também Uma Dragon Lore Factory New Com o Titan De Katowice 2014 Holográfico Colado no scope Esse aqui é um adesivo Que tá sendo vendido aí hoje Em torno de 19 mil e 500 dólares E uma combinação perfeita aqui Numa Dragon Lore 0.3 Não duplicada Pessoal Essa aqui é uma das pouquíssimas Dragon Lores Com Titan Hollow Não duplicadas Acredito que Existam Cerca de 5 Apenas aí Disponíveis no mundo inteiro Que não são duplicadas E existem outras diversas Dragon Lores aí Com Titan Hollow Essas duplicadas Que valem um pouco menos Realmente Por serem dúpidas Essa daqui a gente tá falando Algo em torno aí De 80 mil reais Ou seja Um craft muito top E muito raro E foi Mais uma das skins ali Que ele já gastou Dinheiro dele Depois de fazer Essa postagem no Twitter Falando que ia gastar Meio milhão de dólares Então vamos arredondar aí Essa Dragon Lore aqui Pra 15 mil dólares Ou seja Ele já gastou 165 mil dólares Desses 500 mil A terceira skin aqui Da ordem dos itens Mais novos e raros Que ele comprou Não vou ficar falando aqui Das skins baratas Essa Basicamente Kingsnake Factor New Tipo Uma das luvas mais tops Mais insanas do jogo Uma condição então Factor New Tipo É muito muito boa É uma luva que custa aí Mais ou menos 15 mil dólares Ou seja Ele realmente tá procurando Apenas skins Que custam mais de 10 mil dólares Mais uma insanidade aí Que ele colocou no inventário dele Inventário top Aí logo depois aqui De bem interessante Ele comprou uma M9 Safira Essa aqui é uma faca Que custa aí 7 mil dólares Tá com um float bacana De 0.03 Mais uma skin insana aí Pro inventário dele Não chegou a 10 mil dólares Mas tá quase lá Eu acho que ele queria realmente Ter essa faca Na minha opinião É uma das melhores facas Do CSGO Pra ter aqui outra luva Pra usar aí com a M9 Safira dele Ele também comprou As novas Leopard Snow Dessa vez ele pegou aí No float 0.12 Uma luva que custa aí Mais ou menos 2 mil e 500 dólares Tá bem clean É uma luva bem top Acho que ele queria As duas branquinhas aí Pra fazer um combo insano Junto com essa Leopard Snow Ele também comprou A nova Scarlett Chamag Eu não sei nem o nome direito Como é que fala essa luva Mas é uma luva que nesse float aqui Custa cerca de 1.250 dólares E é uma luva bem top aí Pra ser usada Com skins vermelhas A partir desse ponto aqui pessoal Basicamente não tem mais nada Que ele tenha comprado Após esse anúncio Que ele ia gastar 500 mil dólares Então agora a gente vai falar Das skins que ele comprou Antes de anunciar no Twitter Só lembrando aí Que essas poucas skins Que eu mostrei aqui pra vocês Totalizam Cerca de 190 mil dólares Ou seja Aquele budget inicial Que ele tinha divulgado no Twitter De 500 mil dólares Ainda sobraram 310 mil dólares Que ele provavelmente Vai gastar em skins de CSGO E eu vou entrar em detalhes aí Sobre quais skins Ele planeja comprar E possíveis skins Que ele pode pegar E ir pra inventar o dele Antes vamos falar aqui De outras belezinhas Que ele tem no inventário dele Que são as seguintes facas Temos aqui uma Skeleton E temos também aqui Uma Butterfly Safira Eu vou começar pela Butterfly Que ela é mais barata Essa aqui que é uma Butterfly Safira Com float 0.008 Faca avaliada em 55 mil reais Caras É uma peça de arte Ele tem na minha opinião As duas melhores Safiras né Que são a M9 E também a Butterfly O cara sabe comprar skins de CSGO Tipo eu tiro o chapéu realmente Para as skins que ele escolheu A outra faca que ele tem aqui Ah essa daqui Vocês não vão acreditar velho Olha só Que doideira galera Essa daqui É aquela faca Que parou a internet Quando foi dropada Porque é a Top 1 Skeleton Blue Gen do mundo Essa daqui É a Skeleton aí Com o melhor pattern possível Rank 1 Top 1 Tier 1 403 Basicamente é 99.9% de azul Não veio Factory New Nem Minimal Wear Ela é Field Tested Mas ela é a única do mundo Com esse pattern E na época O Lucas pagou aí 35 mil dólares Nessa faca A Skeleton Mais cara da história Só para vocês terem noção aí Quanto que dá 35 mil dólares hoje A gente está falando aí De 190 mil reais Numa faca Eu acho que deixa aí Tanto a M9 Quanto a Butterfly Safira No chinelo né Cara que faca linda velho Aí agora vocês conseguem compreender O kit que ele fez né Ele comprou A Skeleton Blue Gen E aí comprou AK47661 Blue Gen Top 1 Para combinarem Combinação foda né mano Nossa O cara não quer mais nada da vida Só essas skins que eu mostrei aqui Para vocês tá Já deu aí Mais de 1 milhão E 300 mil reais Investido em skins A gente está falando de um inventário Que custa mais de 1 milhão Pessoal Muito insano Já terminamos aqui A página 1 do inventário dele Vamos checar agora A página 2 Onde a gente já começa aqui Com um Crown Foil Dois adesivos aí Holográficos de Katowice 2014 Da LGB Sports E dois adesivos Da Team Dignitas Esses 5 adesivos aqui Se a gente for somar Custam aí Mais de 100 mil reais Então só aqui Nessa linha da página 2 A gente tem Mais 100 mil reais Em skins Aí ele tem aqui Aquela AK47 Que eu mostrei pra vocês Que ele mesmo aplicou Crown Foil Que é uma AK47670 Conhecida aí Por ser a Reverse Scar Pattern Digamos assim Porque a cicatriz Ela está aqui atrás E não nessa outra posição Onde ela fica lá Na 661 Infelizmente aqui atrás Dessa AK47 Não é totalmente azul Igual a 661 Por isso também Que ela não custa tanto Mas é uma skin muito top E agora provavelmente Ele vai querer vendê-la Já que ele tem A 661 mais top De todas Então talvez Eu até faça uma oferta Aqui nessa AK47 dele Quem sabe Aí ele tem também Uma Desert Eagle Cobalt Com um Titan Hollow Aplicado aí Na melhor posição possível Que dentro do jogo Dá pra você ver O Titan E eu acho uma Desert Eagle Muito top É um kit bem legal Esse daqui mesmo Ele tem também Uma 5.7 Case Hardened Que é Blue Jam Esse aí Que é um dos melhores Patterns possíveis Que é o 690 Ele e o 278 São os dois melhores Patterns aí Que basicamente Fazem uma 5.7 Blue Jam Ser 99.9% Azul É uma skin Bem cara Ele tem também Essa outra P250 Aqui com Titan Hollow Aplicado aqui no handle Tem algumas outras skins Interessantes aqui também Tem uma Pandora Minimal Wear Um float muito top Aí nessa Pandora Ponto 10 Eu chuto que essa luva aí Ultrapassa Os 40 mil reais Pelo float baixíssimo Que ela tem Tem algo aqui no inventário dele Que é surpreendente também Que é uma Gangner Com float baixíssimo De 0.0004 Hoje essa daqui É a quarta melhor Gangner do mundo Só tem 3 aí Melhores do que ela Mas quando o Lucas Comprou aqui essa Gangner Ela era a top 1 Cara Acredita ou não Essa daqui Era a Gangner top 1 Quando ele comprou Pagou bem caro Não sei exatamente o preço Mas imagina só Você colocar as mãos Numa skin top 1 do mundo Deve ser muito da hora Além da Pandora Ele também tem aqui Uma luva Vice Minimal Wear Muito boa Quase não tem risco ali Um float muito baixo De 0.08 Por não ter risco Pode custar bem mais Do que o normal Um overpay gigantesco Eu acho que contando Com as skins aqui Dessa página A gente já passa De 1 milhão e meio De inventário E de interessante A gente tem aqui ainda Nessa terceira página Do inventário dele Uma HAL StatTrack Factor New Que tem aqui a name tag Não duplicada Essa HAL aí Muito top Muito bonita Float de 0.03 É um float bom É uma HAL bem cara Por ser não duplicada Tem um overpay ainda Em cima dela Então resumindo Contando todas essas Outras skins Que eu mostrei pra vocês E ainda 130 itens Escondidos aqui Na storage box dele A gente tá falando De um inventário Que custa aproximadamente 2 milhões de reais Pessoal Um pouco menos Não chega a bater Acredito 2 bilhões de reais Mas vocês lembram Que eu falei pra vocês Que ele gastou 190 mil dólares Só no mês de janeiro E ainda pretende Gastar mais 310 mil dólares Então vamos aí Pra minhas teorias De quais skins Eu acho que ele vai comprar Bom, o Lucas Entrou em contato Comigo Pelo meu Twitter Porque ele tava Interessado Em uma skin Do meu inventário Foi assim também Que ele chamou A minha atenção E que eu fui ver Que ele era o comprador Por trás aí Da maior venda Do CSGO Da AK47661 Com 4 titans holográficos Que o Twitter vai colocar Aí na tela de novo Pra vocês Apreciarem um pouco Tipo 150 mil dólares Em uma skin Que doideira Será que ele vai fazer Uma compra ainda maior A skin aqui De um inventário Que ele tava interessado E fez uma oferta Que eu não vou revelar Pra vocês Por questão de privacidade Simplesmente Foi a minha Alp Medusa Com o titan holográfico No scope Um craft muito raro Que existem pouquíssimos No mundo, tá E também o float bom De 0.02 Agora eu não sei Se ele queria fazer O kit Dragon Lore E Medusa Com o titan rolo Ou se ele tava Atrás de uma Alp Pra usar aí Com o play skin E tava fazendo ofertas Tanto na Dragon Lore Com o titan rolo Quanto na Medusa O que eu sei É que ele comprou sim Aqui Essa Dragon Lore Com o titan rolo Que custa um pouco Menos aí Do que a Medusa Um pouquinho menos Mas Enfim né caras Eu não sei Eu não sei Eu não vou vender A minha Medusa não Fiquem tranquilos Eu acho sinceramente Que ele tava indo Pelas duas Acho que ele tava Indo aí atrás Do kit Medusa E Delore Ambas com o titan rolo Um pouco diferente Aí do meu kit né Que no caso Eu escolhi fazer O kit Medusa Com o titan rolo E Dragon Lore Com a Bipower rolo Que eu acho Que combina um pouco mais Aí vamos agora Pra minha teoria Ele tem 310 mil dólares Ele poderia comprar Um apartamento de luxo Poderia comprar Uma Lamborghini Poderia comprar Uma Ferrari Mas não Eu acho que ele ainda Vai gastar esses 310 mil dólares Em skins de CSGO Então eu vou usar aqui O site FloatDB Pra mostrar pra vocês A primeira skin Que eu acho que ele Poderia adquirir aí Pro inventário dele Com esses 310 mil dólares Bom Como ele já tem aí Uma AK Com quatro titans Eu diria que Uma possível concorrente aí Pra entrar no inventário dele Ser uma das skins mais caras É uma HAL Essa HAL Que foi vendida aí Alguns dias atrás Pro Zippo Por 70 mil dólares E como o Lucas Já usa aí O Zippo Como intermediário Pra fazer os negócios dele Quem sabe Ele não acabe comprando Essa HAL aí Desembolsando 70 mil dólares Essa é uma skin aí Que eu acredito Que ele possa comprar Como ele comprou aí A Dragon Lore Com o titan rolo E tava indo atrás Da medusa Só que não conseguiu Porque existem poucos caras Vendendo realmente Acredito que outra skin Que ele poderia tentar comprar É uma Gangnear Eu acho que A com quatro titans Ele não compraria Porque ele comprou Com o titan no scope Vem atrás da medusa Com o titan no scope Então eu diria aí Que seria mais provável Uma compra aí Da Gangnear Com o titan rolo no scope Essa skin hoje Não tá anunciada Em nenhum local Tá Mas temos aí Uma Gangnear Com o Ibuy Power Roll no scope E o preço dessa belezinha aqui Tá ultrapassando Os 20 mil dólares Na verdade Tá anunciada Por 23 mil dólares Então eu diria Que a Gangnear Com o titan rolo Deva custar Mais de 20 mil dólares Também Outra skin Que possivelmente Ele possa ir atrás Já que ele já tem A melhor skeleton do mundo É a melhor carambite Do mundo Por que não? E a gente tá falando aí De uma carambite 387 Aqui no FloatDB Só tá mostrando aí Algumas Field Tests Outras Well Warned Battles to Carriage Mas existe Uma melhor Que eu não consigo achar Em site nenhum Com certeza tá No inventário privado Mas imaginem Que é isso daqui Com gráficos Um pouco melhores Tá É um pouco mais bonita Um pouco menos desgastada Não dá pra gente achar Em qualquer lugar Tem alguns vídeos aí Dela no YouTube Mas é basicamente A faca mais cara Do CSGO Foi vendida um tempão atrás Por 120 mil dólares Hoje estima-se aí Que o preço dessa faca Seja mais de 200 mil dólares Como eu falei pra vocês Ele ainda tem um budget De 310k doll Pra gastar Então sim Essa faca Caberia no orçamento dele Outra skin Que com certeza Ele também poderia comprar Seria qualquer Dragon Lore Souvenir do mundo Ele tem um orçamento De 300 mil dólares Aí ainda Então ele poderia gastar 100, 120 mil dólares Por exemplo Pra comprar uma Dragon Lore Souvenir Vector New Outra skin Que também ele poderia Comprar aí Com esse budget dele E ainda ia sobrar Uma grana gigantesca Seria uma Hal Stash Track Factory New Com 4 High Buy Powers Holográficos Hoje essa skin Deve custar Entre 70 e 80 mil dólares E é uma boa Concorrente aí também Pra outra Hal Que eu falei Que ele talvez compre Que é com 4 Titans De qualquer forma Se eu fosse ele Se eu tivesse que escolher Eu compraria Uma Dragon Lore Souvenir Factory New E uma Carambit Blue Jam Top 1 Acho que eu compraria Essas duas skins Com esse budget Restante Que ele ainda tem Mas Vamos ver O que ele vai fazer Vamos ver Qual vai ser a decisão dele E eu vou informar vocês Talvez num possível vídeo Quando ele gastar Esses 300 mil dólares Que ele ainda pretende gastar Então deixa um like Nesse vídeo Comenta alguma coisa Pro YouTube entender Que esse vídeo é relevante E pra você continuar Recebendo aí Sugestões de vídeos meus A gente se vê no próximo vídeo Aqui no canal Tamo junto Um abraço Falou Tchau 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 Tchau